Olá, a gente está aqui na aula de diferenças, então a gente vai tentar abordar aqui no Excel algumas formas de fazer algumas diferenças. Então aqui a gente está com o Excel em branco, sem grandes novidades aqui, e aqui eu vou colocar o número 32, aqui eu vou colocar o número 10, por exemplo, e aqui eu vou calcular a diferença, que eu vou escrever dif, aí eu escrevo que é igual, aí eu coloco a setinha para cima até chegar lá no 32, coloco o sinal de menos, de subtração, setinha para cima até chegar no 10, e aqui eu dou um Enter. Quando eu faço isso, eu chego no número 22, aí eu coloco o negrito aqui, vou colocar centralizado para ficar mais explícito, e aí, sei lá, se esse 10 aqui virar 8, por exemplo, aqui fica 24, e essa é uma das grandes vantagens da planilha eletrônica, quando você muda alguma dessas variáveis aqui, o seu resultado muda automaticamente. Um outro tipo de diferença é a diferença entre datas, então eu vou colocar aqui, por exemplo, a data que eu nasci, 14011993, você pode fazer depois com a sua data. E aqui eu vou colocar a data de hoje, se você olhar aqui no cantinho, a data de hoje é 23 do 4 de 21. Eu consigo chegar nessa mesma data se eu escrever aqui igual, e aí você escreve hoje, e aí você abre e fecha parênteses, tá? E ok. E aí você vai ter essa data aqui de hoje, tá? Se você abrir o Excel amanhã, no dia seguinte, né, essa data aqui vai mudar automaticamente também, tá? Depois, se você quiser deixar essa data fixa, você copia isso, e você cola como sendo um valor, tá? Tem uma função chamada colar especial, você consegue chegar nessa função aqui, tá? E aí você cola valores, tá bom? Eu vou apagar isso daqui. Aqui na diferença, eu vou colocar aqui igual a data de hoje menos a data que eu nasci, tá? E aí eu chego nesse número daqui. Eu vou colocar esse número aqui como sendo um número mesmo, né, sem caso decimal e separado por pontos, tá? E aí a gente vê que esse aqui é o número de dias que eu já vivi, né, considerando que eu tenho esse valor aqui. Se eu pegar esse número aqui e dividir por 365,25, tá? Eu tenho a minha idade aproximada aqui, tá bom? O Excel, ele memoriza a data de um jeito bem diferente, tá? Se eu copiar essa data aqui e colar aqui, tá? Eu tenho a mesma data, só que eu posso colocar isso ao invés de ser data, colocar um número, tá? E esse número aqui, eu vou tirar as vírgulas, tá bom? É o número 33.973, tá? Esse número equivale a esse dia aqui, 14 de janeiro de 93, tá? E aí se você pegar uma data que é dia 1º de janeiro de 1900, tá? E se eu fizer a... copiar essa data aqui e colar como sendo um número, eu chego no dia 1, tá? Então essa data aqui é o primeiro dia que o Excel memoriza, né? E a cada dia que se passa, ele vai sumando 1 no jeito que ele armazena o dado, tá? Então eu nasci no dia 33.983 e hoje, né? Se eu coloco aqui como valor, eu chego no dia 44.309, tá? É um jeito interessante assim de entender o Excel, tá? Mas você consegue fazer diferenças de números, você consegue fazer diferenças de datas, tá? Vamos tentar fazer a diferença de horas? Eu vou colocar aqui que agora são 10.30, tá? E que daqui a 1 hora, sei lá, 11, 1 hora e 15, 45. Eu tenho outro horário. O que acontece se eu fizer isso menos isso? Eu chego lá em 1 hora e 15, que também é uma diferença, só que agora é de horas, tá bom? Então quando você vê um sistema de computador, um sistema bancário, um despertador, um cronômetro, é mais ou menos com essas formas aqui que ele funciona, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais! E aí E aí